Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Tudo, e eu recebo e mostro aqui pra vocês Acabamos de receber Doze linhas Um, dois, três, quatro, doze linhas Pinheiro Quem mandou pra gente Foi um rapaz que tem um Ele tem um Instagram Tocs, um de lá no UFC E ele mandou pra gente Mandou uma puta cartinha E ele falou, um pouco branco Quem não tem nada é muito, palavra legal O nome dele é Pedro Donati Satisfação total Só não consegue Que ele que não Realmente não quer Também receberam alguma linha, mano, linha 10 Né Em Event Games Você acompanha Event Games aí E ele falou que participou dois anos Atrás de uma live E, como que é, segundo a México Eu queria agradecer pelos seus ensinamentos Participei de uma live sua no Youtube Eu comentei que tem um canal de quase dois anos E não cheguei nos 500 em Cristo ainda Graças às suas dicas, mudei um pouco o meu pensamento Posso seguir diariamente E aproveitando essa quarentena Eu comecei a fazer live no Facebook Todos os dias de um jogo Que fez parte da minha vida Gombaldi Então é isso, mano Queria agradecer ele em Games aí Pra fortalecer Né Tô finalizando o vídeo, galera Se você Tem alguns Caixas postais Caixas postais também Que eu vou Abrir aqui, ó Acabei de receber Né E eu vou abrir Quem mandou isso aqui pra gente foi O imitente Maicon Rocks Eventos O que será que é? Vamos abrir aqui pra ver mais um E o restante vai ser no próximo vídeo Olha que legal Que eu acabei de receber na caixa postal Era aquela caixa ali O Maicon Rocks Eventos Né Mandou uma Uma escadernetinha Mandou um Uma bolsa Um documental Que é o posto de trabalho Né Ele é proprietário de uma empresa Maicon Rocks Eventos E da Clicaminas Comunicação Mano Top pra caralho Olha que legal Mandou umas canecas Que legal As canetas Top pra caramba, mano Então eu vou dar uma olhadinha na cartinha Vou ler tudo que mandou Então, mano, segue o endereço É o endereço aí Onde eu recebo minhas cartas Queria agradecer Por muito que tá acompanhando Né Já tamo tudo resolvido aí com o Beto Ele me entendeu Que eu tenho que proteger ele Né E não tinha loja Que ele ir pro Guarujá É Sem eu, sabe Menor de idade E eu tenho que cuidar Tenho que olhar Porque o mundo É Pesado Então eu não quero Quero ser a dona média aí, né Minha mãe pesava Nunca Qual a chance De ir Agora já sozinho 15 anos Qual a chance Nunca Então vamos cuidar Desses meninos aí Quer agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Finderiza no like Finderiza no comentário É nóis